O que você quer? Ah, abatonei... Chega! Tá, mas ela não pode ficar tão alta, cara Ela tá ficando de índice Tá, ó, senhor dele Tá pior que montar o horn, hein Ih, que loucura, hein Olha lá, olha que loucura Aqui, lavando de lado Joaquim não sabe o que fazer Ele está ali, manchindo Saindo das cinzas, nunca estava com o caminhão na frente Está andando de marcha ré Chegou lá adiante e voltou O Manchinha veio lá de trás Ele e o profissional Fabiano Drummond Delejador da ISAF O Mares Quente, tá aí Logo atrás, hein Bruno Falco A turma lá, o Caxos Atrás Tá pior que cruzar o Cabo Horn Esse peneiro, hein Só Jesus na causa, hein Palma, palma A galera tentando romper a maré contra Sem vento Concentração absoluta Tendo tenta Pegar menos corrigo O Luque começou a andar pra trás Ele já pegou o elevador inverso Ó, os caras estão deixando Manchinha sonhar de novo, hein Duda tá lá Cadê a Manchinha? Aqui, a Manchinha Cada volta tá putera Tá mais difícil que cruzar o Horn Cruzar o pneu Tá pior que o Horn Puxa Puxa Vamos por aquela pedra Tantoou O que é assim que fazer Ah, por um outro dia Zé o quê? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?